A verdade é ela que beijou ele, né? Agora, tipo, tudo que ele vê... Tudo que ele vê vai ter a ver com beijo. Provavelmente, só perturbar mais a mente dele. Sério? Tem o que? 15 anos? 16? Eu devia ter visto isso alguma vez, pelo menos. Tipo, não é possível. Preciso fazer isso na rua. A conclusão dele é ótima. É, realmente, ele é muito inocente. Tô apaixonado. É muito doido esse cara. Ficou legal essa cena da entrada dela. Ficou legal. Estático, mas ficou bacana. A pose. Eu estou bem vindo. O que? O que? A preparação dela é feita. Agora, venha. Não, não. Não, não. Essa aqui... Ela é muito doida. Ela fala os negócios totalmente sem noção. Muito bem divertido. Mas ele mostra o pescoço, sabe, que é indecente. Sem senso comum de vampiro ou dela. É muito doido. A pose indecente, muito doido. O bem detalhado os dedos dela. É óbvio que tipo, ele tava muito na expectativa. Quando ele menos esperar, é o que acontece. Normal nas narrativas, geralmente. Quando ele menos espera, ele vira um vampiro. E não... Quando ele já acha que virou. ... ... ... ... ... ... ... A reação dele é muito doida. Ficou legal de novo a cena. Tem umas cenas estilosas que colocam dela. A cara dele... É, realmente, ela não tá agindo como se fosse a primeira vez dela. Ele tá agindo como se fosse a mulher da relação lá. Minha primeira vez, tudo mais. E ela nem aí. E a cara dele foi ótima. De pulgado. ... ... O nome do anime tá na descrição do vídeo. E se você gostou dele, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Se você quiser acesso à versão completa do vídeo, é só virar membro. Tem um link pra isso na descrição do vídeo. ...